Música São Vento Sapucaí começou com o trabalho já junto ao Sebrae há bastante tempo, primeiro com a sala do empreendedor, veio surgindo o Sebrae aqui, e estão trazendo os outros canais de atendimento, tanto atendimento remoto quanto ensino à distância. O mais importante é que é um município pequeno, mas que está integrado à natureza e que o destaque do município é a energia das pessoas, é como as pessoas se comportam, como elas recebem o turista, é como elas agem no dia a dia. A parceria que está sendo sempre cada vez mais estreitada entre a prefeitura e o Sebrae tem criado um aumento dos potenciais empresários, tem atraído investidores de fora e estão colocando todos para criarem novas atrações. São Bento do Sapucaí está fazendo um trabalho diferente, está transformando atrativos e atrações em produtos turísticos. Música Para receber o turista da melhor maneira possível, porque nós temos essa veia turística muito forte aqui, então nós precisamos desenvolver isso junto ao comércio local, o comércio diferenciado, e que eles se consolidem, que eles tenham um amadurecimento empresarial. O Sebrae tem ferramentas atuais que trazem novos horizontes para os empresários daqui. Então, através de cursos, capacitações, palestras, muito desse apoio mútuo entre prefeitura e Sebrae, isso acaba acontecendo e dando todo esse suporte. O município tem cada vez mais entendido isso e trabalhando em vários segmentos. Então, não é só um segmento do turismo que tem essa capacidade de se tornar uma empresa, de se tornar um comércio, de se consolidar. Pelo contrário, são muitos segmentos, o leque é muito amplo para o visitante que aqui vem procurando um serviço de qualidade. Então, o posto do Sebrae aqui, ele veio realmente para ser essa base junto ao microempreendedor individual e ao empresário local, ao potencial empresário aqui em São Bento Sapucaí. Nos últimos dois anos, o atendimento do Sebrae vem crescendo devido a vários fatores. E, entre eles, está a questão do, além do atendimento presencial, nós temos o atendimento remoto e o atendimento à distância. E, com isso, o Sebrae aqui, eu ou o Sebrae, vem se destacando na nossa região. Faço atendimento ao cliente, principalmente os atendimentos que são MEIs. A gente orienta, auxilia para conseguir a abertura e as licenças municipais para poder colocar a empresa definitivamente no município. São Bento tem sido para o Sebrae uma experiência muito legal. É um exemplo de sustentabilidade, de ações, de conservação e de integração entre as pessoas. E é com esse mote, com o desejo do pessoal da Secretaria de Turismo, com o desejo da Prefeitura, com o desejo dos parceiros da Associação Comercial, que está surgindo o projeto Mais Turismo. O que é o Mais Turismo? O Mais Turismo é um ganho em capacitação dos empresários, é uma integração, uma geração de atrações para o município. Então, o objetivo do projeto é um pouco maior, ele vai além da capacitação, ele vai para dentro da melhoria do município, para a melhor recepção dos turistas. O objetivo da Prefeitura, das entidades todas envolvidas, é melhorar o ambiente, a recepção ao turista, melhorar o ambiente ao empresário e melhorar a situação do munícipe. Trazer desenvolvimento, trazer a melhoria de renda aqui. E é aí que o Sebrae participa e está sempre atuando, colaborando com esses empresários e com o município. Não tem segredo, tem Sebrae!